Olá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês esse Chevrolet Corsa Max 1.4 hatch 2008 na cor preta, carro conservadíssimo, todo estruturado de lata, manual, chave reserva carro daqui mesmo, de Santa Bárbara tá muito conservado, tá bem justinho pra andar carro bem cuidado, tá? 4 pneus, 1 hop, novinho dá uma volta no carro, aí vocês vão ver um pouquinho do carro no vídeo não dá pra ver tudo, mas dá pra ter uma noção o carro todo alinhadinho, seladinho de frente e traseira, tudo bonitinho, tá? vou mostrar o interno lá pra eles esse carro tem vidros elétricos, travas elétricas, alarme, direção hidráulica o interior dele aí, ó foi higienizado foi feito o polimento dele acabou de chegar tá com multimediazinha aí, o DVD alarme na chave também, no controle fecha os vidros, trava as portas funcionamento dele é bem redondinho, tá? tem regulagem de altura do banco tá com 222 mil rodado hoje tá com 222 mil rodado hoje olha aí, ó a parte traseira dele vou mostrar um pouquinho aqui vou mostrar um pouquinho aqui a frente dele o cofre dele, tá? todo originalzinho todos os selinhos de fábrica tem que ficar certo e certinho carro bem cuidado de mecânica, tá? o cofrezinho redondinho tudo aqui do original também tudo com selinho, que fica fazendo ali olha lá faróis originais quatro pneus do 1-OP bem novinho, vou tentar mostrar aí os quatro bem novinho mesmo motor 1.4 flex e o porta-malas já abri aí também todo lacradinho, com selinhos bonitinho tá? carro íntegro o porta-malas bem acabadinho os carpetinhos dos lados bonito o carro, hein? vou mostrar aqui a tampa também com as identificações um acabamentinho bem bonito aqui, ó o carpetinho você tá vendo a imagem 1.4 Econoflex carro lisão de lata, tá? olha aí show de bola gostou do Corsinha? 1.4 Max 2008 conservadíssimo você encontra aqui, né? Jesner Motors, Avenida São Paulo 819 Jardim Dora Regina Santa Bárbara do Oeste e interior de São Paulo financiamos, parcelamos no cartão pega sua moto na troca também vem pra cá